E aí, gente? Meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o primeiro vlog do canal. E aí, gente? Já tô indo no carro, indo lá pro aeroporto de Guarulhos, e eu vou pra Floripa, em Santa Catarina, e a minha mãe tá aqui. Oi, mãe! Ela vai comigo lá pra viagem, e meu pai tá levando a gente lá pro aeroporto. Chegando lá, eu mostro mais pra vocês. Chegamos aqui no terminal, gente, botei um bonézinho, né, pra fazer o estilo. Daí, agora a gente vai fazer o check-in, colocar as malas, e é isso. E aí Cheguei, Floripa! Gente, eu já tô aqui no quarto do hotel. A gente ainda não sabe o que vai fazer, né? Eu e minha mãe, a gente. Talvez a gente vá no shopping, que ele é atravessando a rua do hotel. E ali, ó. Esse aqui é o shopping. Achei uma maravilha, porque eu nem preciso pagar o Uber, é só atravessar a rua. E a gente vai comer, a gente vai ver um pouco da cidade. E pode deixar que eu vou vlogar pra vocês. Gente, acabamos de voltar no shopping, né mãe? E a gente jantou, a gente deu uma andada pelas lojas, mas não tinha muita coisa. Então a gente já voltou aqui pro quarto. Gente, olha que belezinha aqui o corredor do hotel. Achei muito fofo. Olha só. É tudo tipo cinza e bege. Achei muito fofinho. Tem esses espelhos aqui também. Mas é isso. Agora eu não sei o que a gente vai fazer. Mas qualquer coisa eu vou filmar pra vocês com certeza. Gente, eu vou dar uma editada aqui no vlog, porque eu já quero postar amanhã pra vocês, né? Hoje é sexta-feira, eu preciso postar sábado. Então eu vou dar uma continuada aqui na edição. Eu não sei se a gente vai dar uma saída depois, eu acredito que não. Mas eu acho que a gente vai pedir um jantar e vai ficar aqui pelo quarto. Gente, eu tava aqui editando e eu parei pra pensar. Eu não falei pra vocês porque eu tô aqui em Floripa, gente. Eu comecei o vlog, fui falando e eu esqueci de falar o motivo. Bom, eu tô aqui em Floripa pra dançar no prêmio de esterro, no oitavo prêmio de esterro. E a minha academia é Sheila's Ballet. Amanhã a gente vai competir com danças populares, que é tipo, danças folclóricas, sabe? É tipo, dança italiana e tal. E a gente vai dançar com danças irlandesas. E, gente, é muito gostoso a competição de dança, juro. Eu vou gravar tudinho pra vocês amanhã, só que vai ser outro vlog, não vou juntar com esse. E outra coisa também, eu comprei esses dois perfumes lá no Dutch Free do aeroporto. Gente, não aguentei. Eu tava precisando de um perfume novo. E esse aqui da United Colors of Benetton, eu comprei o Bloom. Gente, é muito gostoso, não é aquele perfume enjoativo, sabe? Aí, eu peguei um pequenininho de viagem mesmo, que é o mesmo estilo, só que é o pink. Só que ele é bem doce. Valeu muito a pena, sério. Gente, pedi aqui um prato. Uma massa com umas torradinhas. E eu acho que eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu sei que não teve muita coisa, mas foi o primeiro vlog. Eu ainda tô me ajustando, sabe? Como vlogar. E não percam o próximo vlog, que vai ter a competição de dança. Então, se inscrevam aqui no canal. Deixem um like nesse vídeo. Ativem o sininho. E é isso, gente. Muito obrigada.